E a prefeitura de Birigui anunciou que a cidade vive um cenário de alto risco por conta da dengue. O anúncio foi feito durante uma reunião do Comitê Permanente sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Bom, de acordo com o prefeito Cristiano Salmeirão, embora a cidade tenha conseguido redução nos índices no ano passado, os órgãos de saúde estão visitando casas dos moradores e precisam contar também com a colaboração da população. Todo mundo tem que fazer o seu papel combatendo o mosquito Aedes aegypti aí em casa. Bom, ainda de acordo com a prefeitura, foram 198 notificações de dengue só esse ano, 124 casos prováveis e 28 desses confirmados da doença. A prefeitura está investigando também três notificações de chikungunya e três de vírus da zika. Bom, não há morte por dengue em Birigui desde 2016, quando houve dois óbitos. No mês de janeiro foram confirmados 4.595 casos de dengue aqui no nosso estado e Andradina é uma das cidades com o maior número de casos em todo o nosso estado.